Salve meus queridos, canal resumo de tudo na área, deixe seu like, se inscreva no canal e vamo que vamo! Hoje nós vamos falar da série Westworld resumindo a primeira temporada. Lembrando que contém spoiler, pois eu vou resumir a primeira temporada do início ao fim, ok? O Westworld, o início, começa 35 anos no passado, com Robert Ford e Arnold Weber, que criaram o Westworld. O que seria o Westworld? É um parque de diversões para adultos, povoado por robôs com feições humanas, chamados de anfitriões, e que reproduz o Velho Oeste. Os robôs foram criados por ambos, com o intuito de servirem a todos os fetiches, por mais perturbadores que fossem, dos visitantes. Durante o desenvolvimento, Arnold passou a questionar a própria ideia. Ele desejava que estes androides fossem a próxima escala na evolução humana, ao invés de servirem apenas para a satisfação de prazeres alheios. Nesta fase de testes, Arnold passou a ter conversas particulares com uma dessas anfitriãs, uma das primeiras criadas, Dolores, por quem acabou desenvolvendo muito carinho, numa forma de substituir o buraco deixado pelo falecimento de seu filho, Charlie. O plano de Arnold era descobrir se os androides seriam capazes de desenvolver a própria consciência, e para isso criou uma espécie de jogo, um labirinto mental, que os faria chegar ao raciocínio próprio, e a capacidade de tomarem decisões pessoais. Ainda antes da abertura do parque, Dolores conseguiu resolver o labirinto, graças a uma pequena atualização feita por Arnold, chamada de Devaneios. Por isso, ele não queria que o parque fosse aberto. Seria completamente desumano sujeitar estes seres conscientes ao sofrimento eterno. Mas Ford discordava de Arnold, e queria abrir o parque de qualquer jeito. Por isso, Arnold secretamente plantou dentro de Dolores a narrativa de outro personagem que eles estavam criando, White. O plano então era que ela, com a ajuda de Ted, que faria tudo o que ela quisesse, destruísse todos os anfitriões na cidade de Escalante e matasse o próprio Arnold. O tiroteio aconteceu, e Arnold foi morto, mas Ford levou o parque à frente de qualquer forma. Ford não acreditava que Dolores tivesse atingido a consciência, mas sim que havia sido induzida a praticar aqueles atos por uma mudança na sua programação. Ford então encobre o massacre de Escalante, enterra a cidade e anuncia a morte de Arnold como suicídio. O parque é aberto, mas mal se mantém economicamente e beira a falência. É neste mesmo momento e período que Ford cria Bernard Law, aos modos de Arnold Webber. O nome é o anagrama do outro. Então falaremos de William e Logan agora. A rotina de Dolores em sua narrativa então é simples. Ela mora em uma fazenda com os pais, passa o dia a fazer compras na cidade e efetua tarefas cotidianas. Mas ao voltar para casa, vê sua mãe ser estuprada e seu pai morto, e ela mesmo eventualmente é violentada. Todos e todos os dias. Essa é a narrativa da Dolores. As coisas começam a mudar para ela, quando em uma noite, após ser presenciado o assassinato dos pais, ela sai sem rumo pelo campo e acaba encontrando sem querer com o acampamento de dois hóspedes, William e Logan. Logan é um membro da família Delo, que está à época estudando a possibilidade de comprar investimentos no parque e tirá-lo da iminente falência. Ele resolve levar seu futuro cunhado para conhecer o local, como presidente de despedida de solteiro. Alheio àquele mundo, William é averso às práticas violentas e trata todos os anfitriões com respeito, independente se são robôs ou não. Observando o desespero de Dolores, William jura ajudá-la e a leva junto na caçada que escolheu fazer com Logan. Durante a viagem, William se apaixona por ela, enquanto Logan apenas os ridiculariza. Lembrando o tempo todo que ela é apenas uma máquina construída para agradar, mas a trajetória deles está fazendo Dolores se comportar de maneira estranha. Às vezes ela ouve uma voz em sua cabeça lhe dando comandos e vê cenas que aparentemente desconhece. Uma igreja, um cemitério, flechas de um tiroteio, são as instruções que haviam sido implantadas nela por Arnold, ou seja, sua própria consciência, tentando encontrar uma maneira de despertarem novamente. É neste ponto que a história se entrelaça e prega uma peça no espectador. O que acredita-se ser apenas uma narrativa linear, a viagem de Dolores, William e Logan, são na verdade dois momentos. As cenas mostram ao mesmo tempo Dolores fazendo o caminho com os dois naquele ponto fixo e também sozinha, novamente 30 anos depois. No presente da história, Dolores refaz aqueles passos tentando novamente despertar e chegar até o centro do labirinto. Dessa vez, no entanto, ela consegue. Se vocês chegaram até aqui, eu peço que se inscrevam no canal e curtam o vídeo para ajudar o trabalho aí do canal. Agora vamos conhecer os personagens. Começamos com o Laurence, um criminoso traiçoeiro procurado por crimes em todo o Oeste. Maeve, evasiva, sedutora e durona. Maeve é a cafetina que dirige o Mariposa Saloon. Stubbs, segurança-chefe do parque. Stubbs garante o bem-estar dos hóspedes. William, visitante de primeira viagem. William hesita em usufruir o que o parque oferece. Bernard, especialista-chefe de programação e comportamento. Bernard usa suas habilidades e experiências para resolver problemas dos anfitrionais. O misterioso Homem de Preto, um hóspede com tendências violentas. O Homem de Preto está em uma misteriosa missão em busca de níveis ocultos do parque. Dolores, uma androide que prefere ver a beleza do mundo. Dolores passa os dias ao redor do rancho da família, sonhando com um futuro brilhante. Teresa Cully, cuida do controle de qualidade do parque. Seu departamento é responsável também pelos padrões de segurança do parque. Elsie. Elsie é a inteligência e treina as técnicas de comportamento do parque. Lee, com um talento natural para o drama, Lee constrói as histórias de fundo e as narrativas dos hóspedes. Armistice, uma malvada pistoleira e mão direita de Hector. Ted, rápido no gatilho e com um passado sombrio. Ted é um anfitrião misterioso que almeja uma vida simples. Dr. Ford, o diretor de Westwood. Os hóspedes são suas criações e o parque é o projeto visionário realizado. E por último, Hector. Um criminoso procurado, Hector é um anfitrião implacável com teoria sombria sobre a vida no Velho Oeste. Nosso velho Rodrigo Santoro aí representando o Brasil na série da HBO. O encontro do jovem William com Dolores foi o que o transformou no Homem de Preto décadas depois. Dolores está obcecada com a ideia de voltar a escalante e William a leva até lá. Mas quando eles chegam no destino final, ela vê que a cidade está soterrada e quase tem um colapso. William conclui que o sistema de anfitriã fica mais debilitado à medida que ela se distancia. E decide levá-la novamente à cidade central. Mas Logan, incomodado com a paixão que William desenvolveu, resolve mostrá-lo que ela é apenas uma máquina. Com uma faca, abre sua barriga para mostrar o maquinário em funcionamento. É neste momento que Dolores foge e o casal se separa de vez. Tentando a qualquer custo reencontrá-la, William torna-se brutal. E é assim que ele descobre o seu lado violento. Antes receoso e avesso à ideia de assassinar ampliões, ele encontra o seu próprio prazer nos crimes brutais enquanto desbrava o parque desesperadamente em busca da amada. Mas o problema acontece realmente quando William retorna à cidade central e vê Dolores de volta em sua narrativa normal. Tudo que eles haviam vivido junto foi apagado de sua mente e ela sequer o reconhece. Isso deixa completamente devastado e a partir de então, William decide visitar o parque, o explorando, sumariamente, da forma mais violenta possível. A contraparte é que fora daquele ambiente artificial, William, CEO da Delos, é um ativista, filantropo e o exato oposto das características do Homem de Preto. Quando William visitou o parque pela primeira vez, como um presente de despedida de solteiro, ele estava prestes a se casar com Juliet, irmã de Logan. A trama não deixa sua história fora do parque exatamente clara, mas é possível absorvê-la nas entrelinhas. William e Juliet se casaram e tiveram uma filha chamada Emily. Mas, alguns anos antes da narrativa presente da série, Juliet cometeu um suicídio. William revela que Emily também se afastou dele após o falecimento da mãe. Tendo-o acusado de ser a causa da tragédia. Ela deixa claro que, apesar dele se mostrar uma pessoa não violenta, ambas conheciam sua verdadeira natureza. Aquela que ele tentava esconder nos confins de Westworld. Foi então que, em seus passeios pelo parque, William decidiu testar o quão violento poderia ser e encontrou uma família aleatória para assassinar brutalmente. Infelizmente, seu alvo foi Nive e sua filha, e ele abateu ambas sem sentir remorso algum, mas foi nesse momento que ele descobriu o labirinto. Prestes a perder a filha, Maeve demonstrou um súbito e breve despertar de consciência, que o alertou para as dicas sobre o labirinto que Arnold já havia deixado espalhado ao longo do parque. Ávido por encontrar uma nova aventura, ele decide procurar por todos os lugares a entrada para o tal labirinto, pela necessidade de algo mais emocionante que Westworld pudesse lhe oferecer. Ele já visitava aquilo há 30 anos, afinal. É nesta busca pelo labirinto que encontramos o Homem de Preto ao longo de toda a primeira temporada. Sem saber que o desafio não é para ele, e sim uma jornada para os próprios anfitriões alcançarem a autoconsciência, William passa por vários outros personagens até se encontrar no fim com Dolores na cidade onde tudo começou, Escalante. Ela chegando ao final de seu caminho solitário e ele querendo encontrar a entrada para um jogo mais desafiador. A espinha dorsal da primeira temporada de Westworld é a forma como alguns dos anfitriões, mais especificamente Dolores e Maeve, conseguem despertar. E mesmo que alguns detalhes da narrativa pudessem ter sido concluídos pelo público ao longo dos nove primeiros episódios, como a própria questão da linha temporal, o que só o último revela é que isso tudo fazia parte de um plano de Ford. Se no início o criador do parque era contrário à ideia do despertar de seus hostes, o que entendemos no fim da temporada é que a nova narrativa que ele estava criando é o primeiro passo para fazer seus androides se rebelarem. O primeiro episódio mostrava que ele estava entrando em um conflito de ideias com a equipe administrativa da Delos Company, porque desejava criar uma narrativa que desse mais liberdade aos anfitriões. Foi para essa narrativa que ele desenterrou a cidade de Escalante, onde tudo começou, e o seu objetivo era brutal. Ele fez isso para que Dolores pudesse chegar até lá e desvendar o fim do labirinto. Quando Meeve desperta no meio de uma reparação no centro de operação de mesa, ela passa toda a temporada confabulando para escapar daquele local, utilizando para isso os serviços de Pélix e Silvestre, dois empregados da empresa. Somos levados a crer que ela estava despertando por uma falha de funcionamento qualquer, induzida pelo momento em que Dolores diz a ela a icônica frase, esses prazeres violentos tempos violentos. Mas descobrimos depois que isso ocorreu porque alguém mudou sua programação para que o despertasse e ocorresse. Este alguém, claro, foi o próprio Ford, mas também com um intuito maior. Ao criar a rebelião liderada por Meeve, Adam X e Hector, foi possível que os anfitriões efeituosos que estavam no depósito escapassem e se juntassem a Dolores para o arco final. Tendo sido contrário às ideias de Arnold, antes da abertura do parque, Ford confessa nos minutos finais que estava errado, mas que levou 35 anos para descobrir isso. Ele acreditava que a existência do parque poderia transformar os hóspedes em seres humanos melhores, mas aprende que a sua criação transformou-se simplesmente em um depósito de violência e degradação. Ele conclui que não poderia mudar as pessoas, mas poderia transformar os anfitriões. Arnold tentou fazer suas criações despertarem a consciência através de uma atualização no sistema, mas Ford acreditava que a evolução vinha através da dor. O despertar da consciência de Bernard foi possível porque Ford manteve com ele a memória que Arnold tinha da morte da filha. O despertar de Dolores ocorreu pelo sofrimento com a lembrança dos assinatos do pai e Nive é movida pela lembrança da morte da filha. A própria evolução do pensamento de Ford ocorreu pelo seu remorso por ter perdido o grande amigo. Mas o objetivo de Ford era que Dolores e Nive escolhessem suas próprias decisões. Dolores matou Arnold porque ele não deu outra opção. Ela estava programada para assassiná-lo quando ouvisse a canção Reverse, de Claudio de Busse. Não é uma decisão de fato quando está programado para fazê-la, afinal. Em seu último discurso, Robert Ford pronuncia o que está para acontecer, um novo massacre liderado por Dolores, mas dessa vez um que ela escolheu cometer e do qual não se arrependerá no futuro, como aconteceu quando ela se lembrou de ter matado Arnold. No último episódio da primeira temporada de Westworld, existe uma cena em que Dolores, enfim, entende que aquela voz que ouvia dentro da sua cabeça lhe dando ordem não era a voz de Arnold, nem a voz de Ford. Ela havia se transformado em sua própria voz, tentando fazê-la se lembrar de tudo o que ocorreu nos últimos 35 anos. É nesse exato momento que ela toma a decisão de executar um massacre contra os humanos. Vai ficar tudo bem, Ted. Eu entendo tudo agora. Este mundo não pertence a ele, pertence a mim. Da mesma forma, Meeve também toma uma decisão importante. De acordo com sua programação, ela deveria sair do parque nos momentos finais. Ela chega a entrar no Tem, mas muda de ideia em um último instante e resolve voltar para buscar a filha. Ela faz isso por escolha, ou seja, está acordada. E é com estes simples ganchos que a primeira temporada de Westworld nos deixa. A última obra de Ford era a conclusão do que Arnold queria desde início, a libertação dos anfitriões. O que indica que uma guerra pode estar a caminho, mas algo sugere que este é apenas o começo de toda essa trama. Agora vamos ao resumo status. Se vocês chegaram até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal. E deixem seu comentário para os próximos vídeos. Westworld é uma série original da HBO. Foi lançada em 2016. E atualmente ela possui 3 temporadas. A série foi renovada para a 4ª temporada. Mas temos 3 temporadas para assistir aí pela HBO. Na crítica, ela foi bem positiva a série. A primeira temporada ela teve 87% de aprovação na crítica e 92% do público. Então é uma série excelente, muito boa. E eu recomendo para todos. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!